Olá você, bom dia, você que acompanha o blog do Gesso. Manhã de segunda-feira, estamos aqui na rotatória que dá acesso à entrada da cidade, o bairro da Batateira, aqui na cidade do Crá também, a rodovia que dá acesso à Nova Olinda, aos municípios de Farias Brito. Informações que na manhã desta segunda-feira, um capotamento de caminhão aconteceu nessa CE. Informações que o caminhão está carregado de carnes, com placas de morrinho Goiás. O motorista do caminhão sofreu algumas escoriações pelo corpo e foi socorrido a um dos hospitais aqui da cidade do Crato. Portanto, capotamento de caminhão na manhã desta segunda-feira. Você pode ver aí atrás, aí eu estou falando, você pode ver a situação, como ficou esse caminhão que capotou na manhã desta segunda-feira. Ninguém foi atingido com informações que faltou freio. Na verdade, em cima, lá das Guaribas, faltando freio, esse caminhão da cidade de Morrinhos, Goiás. Repetindo, o motorista sofreu algumas escoriações pelo corpo e foi socorrido a um dos hospitais aqui da cidade do Crato. Mais um capotamento de caminhão aqui na cidade do Crato. Reginaldo Silva para o Blog do Gesso.